Vamos para mais uma da saga, não tem como caçar com gato, vou cozinhar ovo no micro-ondas e batata para fazer uma saladinha de batata com ovos para janta, será que dá certo? Quem se habilita a falar aí? Antes disso gente, dá seu like, se inscreve no canal para vocês verem minha maluquice que me ajuda e ajuda ao YouTube a entender que vocês estão gostando dos meus vídeos, gente me ajuda um likezinho não custa nada, apertar aí o botãozinho, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as notificações das minhas doideiras agora eu vou descascar a batata e mostro para vocês, vou botar tudo junto no micro-ondas e vou dosando o tempo porque é outra experiência, eu nunca cozinhei ovos no micro-ondas, já cozinhei na Airfly, mas no micro-ondas ainda não cozinhei então vamos de teste, vou descascar a batata e volto para mostrar aí gente, eu vou descascar a batata, vou descascar ela grossinha, porque eu vou fazer o que? guardar a casca da batata, tá porque eu vou fritar para comer bem mesmo eu faço ela na Airfly, a casca da batata, gente, é mais gostoso do que a própria batata frita eu adoro, Agnes também adorou, uma coisa que eu sempre fiz na infância, né, de brincar de comidinha com as colegas e cortava as batatas e a gente fritava a casca e é uma delícia eu lembrei disso esses dias, até fiz para mostrar para vocês e acabei fazendo aqui e Agnes provou e gostou aí ó, vou cortar a batata em quatro, né, que eu vou fazer uma saladinha de batata, maionese e ovos dá oi oi pessoal, hoje eu cheguei da escola, tô aqui cheirando merda agora tchau tchau vou comer purazinha ela é terrível ela adora, daqui a pouco ela volta de novo mas é isso, vou cortar e vou cozinhar no micro-ondas, nunca fiz também o aipim, que eu fiquei boba botei dez minutos o aipim no micro-ondas, o aipim quase desmanchou o aipim é bem duro, né aí a batata ainda vou levar uma coçinha, porque gente, eu botei dez depois, depois tive que botar mais tempo, porque não sei o que que houve com a batata não mas a batata tava de fofoca e não queria cozinhar aí vou cortar bem, aí vem marido, entra na frente, eu passo sinal pra ele que o telefone tá ligado ai gente, gravar com Agnes e marido em casa é só misericórdia aí eu tenho nem o áudio original do vídeo dá pra usar, porque eles perturbam pra caramba todo o tempo eles ficam pra lá pra cá, batem as coisas e só Jesus, mas é assim mesmo, né a casa é bem movimentada, com três pessoas só então vou acabar aí de cortar a batata pra poder cozinhar e vou mostrar pra vocês conforme eu for botando o passo a passo gente, dá o like compartilha com os amigos se inscreva no canal pra me ajudar por favor, bora? vou botar lá, vambora pro micro-ondas vamos ai meu Deus vou aprontar muito ainda no micro-ondas pra vocês gente, botei um pouquinho de sal na água e bora pro teste será que vai dar certo? quem torce aí que vai dar certo? acho que eu vou botar uns cinco minutos pra ver e vou voltar quando ele acabar, tá bom? será? vai dar certo? será que vai cozinhar? será que eu vou explodir? o que vai acontecer? aguarde-se nos próximos capítulos tempo já tá aqui acabou vamos ver como é que ficou a batata? será que cozinhou? agora que a água tava começando a ferver batata dura vou botar vou botar dez minutos, gente é, eu vou vendo no tempo e vamos esperar passou-se dez minutos vou tirar novamente pra ver se tá mole ai meu Deus vou tentar tirar uma o aipim eu cozinhei com dez minutos a batata já foi trinta durinha durinha não, é mentira o gafo tá entrando então vou ter que deixar mais um pouquinho na saga do batata fica mole gente, o aipim foi mais rápido no total foi vinte e cinco minutos agora eu vou tirar dali de dentro pra ver tá quente pra cacete ai, que estampou peraí que eu vou tirar daqui consegui tirar agora vamos ver no que vai dar que é o aipim agora, ó chega tá abrindo a batata ao todo foi vinte e cinco minutos será que o ovo cozinhou? vamos ver, né? agora vamos jogar lá no escorredor ai, tomada que cozinhou vou quebrar um ovo agora pra vocês verem caraca, a vasilha tá quente ó, aqui ó tomate, cebolinha que eu vou temperar mas vamos catar o ovo peraí ai, vamos ver ai, quente, quente, quente descascar ovo com a mão só ai, só eu mesmo peraí vamos lá pra prova dos nove ó belezinha vou temperar pra mostrar pra vocês já tirei dali uma colherinha do tempero vou jogar minha relmas falciane que tá aqui dentro não é relmas e vou mistura mistura o negócio é que vai ficar gostoso é isso que importa agora eu vou jogar o tomate eu não vou misturar não porque tá muito quente como eu vou comer agora que eu tô com fome eu vou jogar o tomate logo e pronto, gente certinho a batata cozinhou o ovo cozinhou e vamos seguir na saga de quem não tem cão caçar com gato até o próximo vídeo tchau